Quantas vezes você se olhou no espelho pensando em tudo o que você poderia mudar no seu corpo? Todos os problemas que você encontra nele? A barriga com as gordurinhas? Os peitos caídos? Poderiam ser mais juntos? Mais levantados? Maiores ou menores? Quantos problemas você acha que seu corpo tem? Eu nunca falei sobre isso pra tantas pessoas, mas em fevereiro eu fui diagnosticada com câncer de mama. No começo do ano, eu tinha 23 anos. Eu tava fazendo faculdade, tava no auge da minha vida, tava viajando muito, trabalhando muito, fazendo todos os sonhos que eu sempre quis realizar. E aí eu fiz o autoexame, mas só por fazer mesmo, porque eu achava que nunca ia acontecer, e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E aí eu senti um nódulo no seu esquerdo, e quando eu fui no médico, foi feito os exames, e a biópsia constatou que realmente era câncer de mama. Depois de todo o protocolo de tratamento, foi indicado que eu fizesse a mastectomia radical, e depois eu fiz radioterapia, quimioterapia, umas 16 sessões. Hoje em dia eu ainda tomo medicamento, mas eu posso ter que tô curada. Então eu procuro viver a minha vida intensamente, porque realmente poderia ter sido o último dia. Graças a Deus essa não é a minha história, mas infelizmente é a história de milhares de mulheres no Brasil e no mundo inteiro que sofrem com câncer de mama. Todo ano mais de 14 mil mulheres morrem de câncer de mama no Brasil, que é uma doença que tem grande chance de cura se for diagnosticada logo no começo. Por isso, a convite da Nestlé, eu tô aqui pra gente falar sobre seios, ou sobre peitos. Porque homens também podem ter câncer de mama, mas não, não é sobre o tamanho deles, sobre o formato, ou o que talvez incomode você. E sim sobre a saúde deles, porque é o que realmente importa. O Otubro Rosa já é conhecido como um mês pra gente lembrar do tratamento e prevenção do câncer de mama. Sabendo disso, a Nesfit e Nestlé Grego me convidaram pra te lembrar de fazer o seu autoexame. Você já fez, mulher? Tu já se tocou? Pelo amor de Deus. E contar que as embalagens com o símbolo da campanha, o câncer de mama no Novo da Moda, já estão no mercado. Serão feitas doações da IBCC pra melhoria dos alimentos pacientes e amplificação da campanha. Então, mulher, eu tô aqui toda formalzinha, bem do estilo William Bonner. Pra falar de assunto sério, mas eu gosto de trazer com leveza pra que todo mundo entenda a mensagem do vídeo, desde as mais novinhas até as senhorinhas, que é o autoexame. O autoconhecimento é muito importante pra prevenção do câncer de mama. Inclusive pros homens, porque homens podem sim ter essa doença que não escolhe de burraça, coridade nem sexo. Então, se você conhece alguma mulher ou alguém da sua família que você ama muito, manda esse vídeo pra ela, compartilha no Facebook, no WhatsApp, pra que mais mulheres tenham essa informação e tenham esse conhecimento e que cada vez menos mulheres sejam cometidas por essa doença. Então é isso, comenta aqui abaixo se você conhece alguém que já teve câncer, se você já teve, conta a sua experiência, conta se você já faz o autoexame com frequência ou se você vai começar a fazer a parte desse vídeo. Um beijo, até o próximo e não se esqueça de se conhecer. Tchau!